Então aqui é a Teca, a Teca está sendo ensinada a não passar desse perímetro para não entrar na sala E também a não vir para cá e vir para a sala Então ela já sabe que se ela sentar ali e ficar ela ganha Muito bem! E aí eu vou me distanciando também, tem petisco ali, tem petisco aqui Fala Pedro, beleza? Estou filmando a Teca aqui E aí também eu abro a porta Geralmente ela sai, ela deitou e quando ela deita ela ganha recompensa Muito bom! Aí garota Então vai variando, vem para cá Ela passou um pouquinho Isso! Aí quando ela senta eu redireciono o que? Ela vir ganhar aqui Muito bem! Muito bem! Aí garota! E dessa forma a Teca vai aprendendo a permanecer nesse perímetro e naquele perímetro, mesmo com a porta aberta, sem fugir Aí depois eu vou, eu já estou treinando as variáveis, estou com a campainha e tudo mais Mas ela vai aprendendo! Fala aí Pedro! E aí o Teca, com a rolazinho! Valeu!